E aí pessoal eu sou o Renan e nesse vídeo vamos para a parte 3 da série Minecraft Reivordex onde eu exibo as postagens de vocês que tem a hashtag Minecraft Reivordex lembrando que se você quer participar e não sabe como, confira esse vídeo o link está aqui na descrição e pessoal quero aproveitar para agradecer muito a interação de vocês é hashtag chegando a todo momento eu estou realmente surpreso e já quero falar que vai ter o quarto vídeo porque aqui nesse terceiro não vai ter como colocar tantas postagens interessantes e antes de iniciar eu quero agradecer aqui aos membros do canal muito obrigado por apoiarem o canal Reivordex e agora peço apenas o seu like e que você se inscreva aqui no canal porque agora sim o vídeo vai começar e bem vamos começar aqui com essa postagem que é do Leandro ele colocou a hashtag Minecraft Reivordex com essa descrição bem a minha Farlandes é um pouco diferente temos aqui o número da coordenada que é um número bem alto e temos a imagem de uma geração tanto quanto curiosa clicando na imagem a gente pode conferir aqui essa geração bem louca e lembrando que muitas pessoas postaram aqui a Farlandes depois que viram esse vídeo do meu irmão para quem não conferiu o link está na descrição que é um tipo de bug que envolve a cama e o portal do Nether para quem não conferiu sabe que se você fizer esse bug você consegue ir para um local muito distante e o fato é que olha só temos essa geração aqui cara que é bem louca olha só cada espaço aqui temos um espaço da água aí tem outro bloco é até difícil de explicar o fato é que na Farlandes que é no limite do Minecraft algumas coisas realmente começam a falhar e não funcionam muito bem então olha só temos uma geração aqui foi capturada, registrada de uma forma bem inusitada e como eu falei muitas pessoas postaram aqui a Farlandes e temos aqui a postagem do Gustavo ele colocou aqui na descrição conseguir chegar até as verdadeiras e bugadas Farlandes usando o método de dormir na cama e entrar no portal do Nether que é aquele que eu expliquei que o meu irmão fez e olha só temos aqui a hashtag Minecraft Rebordex e clicando aqui a gente pode conferir realmente mais outra Farlandes bem bugada a água está bugada aqui está parecendo mais um tapetinho mas olha só temos aqui debaixo também outras gerações bugadas cara o limite do Minecraft tem até a numeração aqui em cima o limite do Minecraft é uma coisa muito louca e pelo que eu estou percebendo isso aqui não sei se é na Badrock mas tanto na Badrock como na Java os limites ou a Farlandes do Minecraft é uma coisa realmente bem estranha e aconselho que você não vá muito lá porque o jogo fica realmente bem bugado e agora vamos para outra postagem aqui de um Farlandes dessa vez aqui a geração é um pouco diferente e a postagem é desse usuário que eu não sei o nome não sei como é que se pronuncia mas bom temos aqui olha só a hashtag Minecraft Rebordex e temos aqui a descrição estava jogando o celular e decidi teletransportar para aí tem aqui o número da coordenada e isso aconteceu e funciona no Nether e no The End clicando aqui a gente confere que ele está numa vila mas que é uma vila também bem bugada cara realmente a Farlandes é uma coisa muito louca olha só como é que é essa geração tem outra imagem que mostra aqui os blocos realmente bem bugados e tem olha só outra imagem aqui que também exibe o terreno meio dividido a geração meio dividida enfim são resultados bem bugados quando você vai na Farlandes é mais ou menos isso que acontece e pessoal vamos agora aqui para essa postagem que cara eu dei muita risada sinceramente olha pra isso bom vamos conferir aqui a postagem foi a do Fiuk de Fiuk eu acho que é isso e olha só temos a hashtag Minecraft Rebordex e ele postou aqui cara olha o bug bizarro que aconteceu pela segunda vez na Java Edition foi no Bonilla na versão 1.16.1 galera eu vou abrir esse vídeo aqui tá legal e vamos conferir cara eu vou diminuir eu vou dar o zoom assim eu acho que fica um pouco melhor porque quando aumenta perde muita resolução mas olha só que insano temos aqui os aldeões dormindo de olho aberto daí ele joga o pão e o aldeão sai dali olha só da cama cara como é que isso funciona aqui velho ele não ficou em pé ele ainda é deitado olha só o pão cai como é que é isso daí eles vão lá deitado eles vão se ralando no chão olha só que é isso cara que bug sinistro gostei demais eu inclusive tentei fazer isso aqui olha só na minha versão só que eu não consegui ter esse resultado interessante que são apenas aqui dois aldeões olha só ele cara é sinistro demais ainda bem que esses outros aí que olha só não fizeram nada eles só olharam assim ele cara que é isso que vocês estão fazendo aí mas beleza registrou um bug muito interessante e que foi na Java Edition normalmente acontece na Bedrock tá aí um bug da Java Edition para quem se surpreende falando que eu só mencionei aqui a Bedrock tá aí a Java sendo mencionada e bom vamos agora aqui para a postagem do Kimba Sama ele colocou aqui a hashtag Minecraft Revoltex com essa descrição eu estava jogando Minecraft na Bedrock Edition e descobri isso sem querer e conferindo aqui o vídeo olha só ele meio que deixa o vídeo reiniciar vou colocar no início aqui ele meio que spawna um Enderman e normalmente o Enderman na água ele trata de sair logo se deve transportar mas esse Enderman aqui cadê? olha só pronto ele vai colocar esse Enderman ele fica parado na água ele fica com os olhos olha só bem mais avermelhados uma coisa realmente muito sinistra porque normalmente o Enderman ele já teria se teletransportado teria saído mas olha só que curioso aqui na Bedrock ele ficou parado encarando o personagem como se estivesse ignorando a água só que na realidade ele está levando dano daí sim olha só depois ele só está encarando o personagem mas está levando dano e já deveria ter saído daí chega o momento que ele realmente se teletransporta acho que ele percebe que está fazendo loucura e realmente foge uma coisa bem curiosa está aí um bug muito curioso e o mais curioso é ver que o Enderman ficou bem sinistro olha só os olhos bem vermelhos coisa estranha e pessoal vamos agora aqui para o Facebook é a primeira vez que eu estou mostrando as postagens no Facebook e vamos conferir aqui a postagem do Júlio César ele postou aqui olha só esse vídeo que é bem legal só que o vídeo ficou um pouco longo então vou postar aqui a introdução e eu acho que vocês vão se animar porque é uma coisa bem sinistra aqui que envolve Minecraft Base e o Minecraft Dungeons ele colocou aqui olha só a descrição esse é um pequeno filme mostrando um redesign meu da Woodland Mansion usando elementos do Minecraft Dungeons está aqui a hashtag Minecraft Refordex então vou dar o play e vocês vão conferir de forma resumida ele pegou a mansão do bosque e ele conseguiu fazer uma redecoração fazendo lá na parte de entrada meio que um labirinto bem legal ele colocou alguns elementos dentro aqui da mansão ele fez algumas alterações bem interessantes e deu um contexto que é o mais interessante e vocês vão ver que inclusive lá dentro tem alguns membros com a skin diferenciada com a skin trocada do Minecraft Dungeons eu vou dar o play aqui e vocês vão conseguir conferir isso ouçam bem bem vindo a mansão do bosque o centro de operações Illager é aqui que eles tramam seus planos maléficos de vingança contra os aldeões eles se escondem aqui a comando do grande mestre e Walker você está aqui por uma razão um grupo de aldeões sobreviventes a um ataque foi trazido para cá e estão sendo mantidos prisioneiros até segunda ordem sua missão é se infiltrar na mansão libertar os prisioneiros das selas recuperar as esmeraldas roubadas checando os baús e o mais importante vencer o mestre e Walker localizado no último andar boa sorte herói e pessoal esse que é o vídeo e cara eu curti demais essa introdução o resultado ficou bem legal e me deu até vontade de jogar aqui só que eu também senti um certo medo e ficou muito bacana mesmo inclusive o Júlio ele postou aqui também no Twitter deixa eu ir lá aqui para conferir e pessoal me desculpem eu falei que ele tinha postado no Twitter mas na realidade foi no Instagram como o vídeo dele ficou um pouco longo com 16 minutos aqui tem alguns momentos ou melhor alguns screenshots do vídeo aqui tem olha só a mansão mostrando que ela é realmente bem sombria está até no cenário aqui de tempestade e coisas do tipo temos aqui o labirinto com olha só algumas folhas temos ainda outra parte aqui e o mais interessante é que ele conseguiu além das criaturas que já existem aqui dentro da família Illyid ele conseguiu olha só colocar a skin dois membros aqui integrantes da família do Minecraft Dungeons que também são Illyids muito legal o resultado esse mob aqui é bem sinistro é muito forte Minecraft Dungeons cara curti demais parabéns aí Júnior e aproveitando que eu estou aqui no Instagram vamos conferir algumas postagens que estão aqui também temos aqui a postagem do Lulekonk ele colocou aqui a hashtag Minecraft Revordex perguntando isso é normal e pelo que eu estou percebendo ele está aqui olha só ele abriu um baú e tem uma pá de ouro encantada mas aqui de fora dá para perceber que ele está na estrutura daquele do portal em ruínas e sim isso aqui é normal e pode acontecer o portal em ruínas pode vir normalmente com o baú próximo e dentro desse baú você pode encontrar alguns itens sendo até principalmente itens de ouro até mesmo encantados por isso que se vocês encontrarem o portal em ruínas saibam que certamente ou muito provavelmente haverá um baú que pode ter boas recompensas e agora vamos aqui para essa outra postagem que é a do Senhor Cômico ele colocou aqui a hashtag Minecraft Revordex e tem aqui a construção dele que é um conguvaca marrom que é aquela conguvaca masara que ela é gerada assim quando é conguvaca normal leva um raio daí ela se transforma para essa versão especial e cara eu curto muito aqui esse tipo de construção grande em escala maior fica muito legal até mesmo o ensopado aqui ele fez também no escala maior ficou bem bacana o resultado curti demais e bom vamos aqui para a postagem seguinte que é essa da Yud Soares ela colocou aqui a hashtag Minecraft Revordex e temos aqui uma geração um tanto inusitada que ela conseguiu registrar temos aqui uma montanha de terra eu acho que é na savana e o mais curioso é que tem aqui algumas netherracks isso acontece porque temos aqui um portal em ruínas que foi gerado dentro dessa montanha o normal de acontecer é quando esse portal vem fora das montanhas em situações mais expostas mas esse é um tipo de geração mais confusa que pode acontecer o portal em ruínas pode ser gerado aqui junto a montanha dessa forma ou até mesmo dentro da montanha como eu já mostrei em algum vídeo bela captura aí mandou bem outra postagem que temos bem interessante é a do Games Vidal ele postou aqui olá Renan estava jogando com minha irmã até que percebi que ela estava com animação estranha não sei se é um bug temos aqui a hashtag Minecraft Revordex e o curioso é que ela está meio que fazendo animação como se fosse uma dança mas na realidade o que aconteceu aqui é que me parece que ela está usando o arco em flecha no entanto o arco não foi renderizado ou então o arco está aqui do lado não acho que o arco faz parte desse bloco aqui de trás o fato é que ela parece que está fazendo animação do arco para esticar e lançar a flecha mas o arco não foi renderizado uma coisa bem curiosa mandou bem também aí na captura e bom vamos agora aqui para essa postagem que é a do Shan Onin ele colocou aqui a hashtag Minecraft Revordex e falou isso aqui na descrição Revordex se o Joker é raro esse é Ultra Mega Power é raro e para quem não sabe o Joker ou Spider Joker é esse tipo de geração onde vem aqui uma aranha com um esqueleto em cima que é uma geração bem rara e o que temos aqui é olha só um zumbi acima olha só de uma aranha só que aqui parece ser um zumbi bebê que parece que está montando em tudo que é mob mandou bem aí inclusive olha só está usando aqui um shade realista o céu está bem bonito e eu falando que o bebê zumbi está montando em tudo temos aqui essa postagem do Guilherme ele conseguiu registrar esse momento temos aqui na descrição jogando e achando coisas estranhas Minecraft Revordex e realmente é uma coisa bem estranha aqui o zumbi bebê montado aqui olha só no cavalo parece mais que o zumbi está querendo virar humano e quer montar em tudo que é mob mandou bem também aí pela captura e olha só temos aqui mais outra postagem do bebê zumbi aqui montado num gato cara como é que pode isso olha só o bebê zumbi que normalmente é pequeno ficou grande em relação ao gato e é um gato bebê cara olha só que curioso muito legal a postagem desse perfil aqui Minecraft 00715 e ele colocou aqui a hashtag Minecraft Revordex com essa descrição um zumbi bebê em cima de um gato bebê é cara uma coisa realmente bem curiosa gostei aí dessa captura ficou legal também cara vocês estão mandando muito bem e olha só vamos agora para essa postagem aqui que é do Juan Vitor ele colocou aqui na descrição Oi Renan eu tentei recriar o portal do trailer do Nether Update não sei se ficou bom mas se gostar coloca no vídeo tá aqui a hashtag Minecraft Revordex e eu vou dar um play e eu já estou conferindo que ele está usando a textura Bear Bonds que eu mostrei aqui no canal há algum tempo e cara ficou muito legal realmente parece demais com aquele portal que apareceu lá no trailer oficial mandou bem eu também recriei esse portal aqui para fazer miniatura e é bem bacana cara quando você usa a textura Bear Bonds a construção fica bem fiel ao que é exibido no trailer oficial e as imagens oficiais muito legal resultado gostei e voltando aqui ao Twitter temos essa postagem do Ninja Dragon ele colocou a hashtag Minecraft Revordex com essa descrição zumbi bebê monta no que quiser e abrindo aqui a imagem a gente confere que olha só é realmente um zumbi bebê montado no aranha tá aí mais outra geração rara desse mob que esse mob tá montando em tudo cara ele realmente quer ser humano e quer controlar tudo que é mob outra postagem que a gente vai conferir bem interessante é do Crypto ele colocou a hashtag Minecraft Revordex com essa descrição pensei que seria uma boa de mandar isso e olha só vou abrir a imagem e a gente vai conferir que é um zombie pigman olha só mas diferente do que é comum dele usar a espada de ouro ele tá usando o crossbow isso é uma coisa bem inusitada o que acontece o novo mob que veio após esse ou melhor que ficou no lugar desse que é o zombie piglin ele realmente usa a espada de ouro e aqui o crossbow que é a besta mas essa geração aqui dessa forma é realmente uma coisa rara de acontecer eu acho que eu nunca vi e mandou bem aí também na captura e bom vamos agora para mais essa postagem que é a do Deacon inclusive eu já queria ter postado isso aqui no primeiro episódio eu acabei esquecendo ele colocou aqui a hashtag Minecraft Revordex com essa descrição aconteceu comigo e com a minha irmã eu não tava com textura e nem a minha irmã e abrindo a imagem a gente vê aqui que alguns blocos estão pintados de uma forma bem estranha e inclusive ele até postou depois algumas imagens comprovando que realmente o jogo tava sem textura e cara isso aqui realmente pode acontecer pelo menos comigo nunca aconteceu dessa forma mas teve uma vez que eu tava jogando Minecraft daí eu tava numa versão superior e acabei voltando para uma versão antiga e quando eu voltei os blocos ficaram bem alterados os blocos comuns ficaram todos estranhos e eu fiquei sem entender nada inclusive foi na Java Edition ou seja realmente pode acontecer e mandou bem nessa captura de tela registrando esse momento desse bug comenta aí se já aconteceu com vocês também e bom vamos finalizar agora com essa postagem aqui que é do Saxos ele colocou aqui olha só a hashtag Minecraft Revordex com essa descrição essa é minha cidade ainda em desenvolvimento ela está pequena pois alguns meses atrás perdi a minha outra cidade nossa isso é muito ruim quando ela estiver totalmente pronta vou fazer um minigame dentro dela e automatizar com o sistema de redstone abrindo a imagem a gente confere que olha só a construção dele tá ficando bem legal inclusive no escala bem proporcional é como se fosse realmente uma cidade bem aqui diferente diferente não mas é uma cidade moderna cara ficou legal muito legal mesmo e aqui nos comentários ele colocou algumas imagens da antiga cidade dele que é uma cidade um pouco maior temos até uma pegada aqui olha só mais rural nesse lado tem um moinho tem aqui olha só um ditábulo muito legal tem outra imagem aqui do lado de outro ângulo é realmente a cidade era maior cara olha só muito legal acho que passou muito tempo comenta aí quanto tempo demorou para fazer tudo isso e bom pessoal o vídeo é esse eu espero que vocês tenham gostado eu sei que tem muitas postagens que infelizmente não apareceram mas gente tem muita postagem então podem ficar relaxados porque se a sua postagem não saiu nesse episódio fica ligado que provavelmente ela vai sair no próximo beleza e lembrando que se você é novo no canal e assistiu até aqui e curtiu tem outros episódios dessa série os links estão aqui na descrição e se você quiser participar assista esse vídeo que tem as instruções como eu falei no início o vídeo também está na descrição beleza participem porque já tem muita coisa bacana lembrando que vocês podem postar em todas as redes sociais como facebook twitter e instagram ok então é isso aí pessoal se gostou do vídeo deixa aquele like se não é inscrito no canal clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações eu vou nessa até o próximo vídeo falou tchau 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 tchau